Quando o Minecraft atualizou para a atualização 1.16.100, ele trouxe novos recursos para os criadores de addons. E um desses recursos foi a implementação dos novos blocos com modelos, que vocês já viram aí que tem no iCreator e tem em vários outros addons que eu estive atualizando nesse tempo. Com base nisso, eu fiz um addon que traz uma coisa muito interessante para muitas pessoas que gostariam muito de ter isso no jogo e que já foi confirmado que provavelmente nunca chegaria. Então eu vim aqui hoje para mostrar esse addon para vocês e mostrar como ele funciona. Esse addon já lançou já tem um tempo, ele está atualizando, por isso que eu estou trazendo esse vídeo para vocês. E vou mostrar para vocês o bloco e tudo o que você pode fazer com ele, ok? Para decorar aí os seus mundos, construir as suas coisas. Então, bora lá. Para você poder pegar todos os blocos, você vê aqui que não tem nada no criativo porque eles não estão aqui, ok? Então você precisa de pegar eles com comando. Só que aí você não precisa de pegar um por um, ok? Tem um comando aqui que você vai dar barra function e aí você vai vir aqui e vai digitar vertical slabs, ok? Para você receber todos os blocos. Bom, se você joga Minecraft há muito tempo, você sabe que as slabs verticais é uma coisa que todo mundo quer há muito tempo. É um dos blocos que a galera mais pede e que os desenvolvedores falaram que provavelmente nunca trariam, né? Visto que a gente tem aquela parede que tem quase a mesma função e funciona quase do mesmo jeito do que uma slab vertical. Mas eu trouxe aqui e você vai poder estar utilizando ela para você poder estar fazendo aí as suas decorações, suas casas, seus zoológicos, né? Uma ideia, né? Fazer zoológico com ela. Temos aí 25, se eu não me engano, tipos de slabs verticais. Que aqui, ó, tem 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 25. E para você fazer ela, simples. Eu vou pegar aqui um bloco de madeira, por exemplo, mas funciona com qualquer outro. Você bota aqui um cortador de pedra e utiliza ela ali. Você vai conseguir aqui, ó, laje de carvalho vertical, ok? Você vai conseguir duas porque meio que parte o bloco no meio. Por isso que consegue duas. E aí eu vou devolver isso daqui. Eu vou mostrar para vocês. É claro que eu não preciso de colocar todas no chão porque todas têm as mesmas funções e elas são idênticas praticamente, né? O que muda mais é que elas são feitas de material de pedra. Elas são mais duras para quebrar. E as de madeira são mais fracas, né? Para quebrar. Para estar quebrando aí são mais fáceis de quebrar. Está um pouco bugado isso aqui no Minecraft. Você não pode colocar, tipo, muito de perto do bloco assim porque senão o bloco vai ficar virado ao contrário. Então você sempre se afasta um pouco e coloca assim, ó. E aí o bloco vai ficar certinho. Deixa eu colocar aqui também. Isso. E aí, olha, para vocês verem. Eu coloquei essa caixa de colisão maior aqui porque eu acho que fica mais fácil do jogador, principalmente quem está no celular, poder estar colocando os blocos, né? Um por cima do outro. Eu acho que fica mais fácil. Esse, claro, que você aqui, você não pode juntar um bloco com o outro. Tipo, você não consegue meio que deixar eles juntos assim, ó. Quando você fazer isso, eles se juntam no outro, mas quem sabe isso pode estar vindo em uma atualização futura, né? Basta aí vocês deixarem o feedback de vocês aí no comentário que eu vou estar lendo tudo como de costume. Outra coisa que muda também é que essas lajes que são feitas de material de madeira, elas queimam, tá? Elas pegam fogo, ó. Você pode ver que o fogo vai espalhar e elas vão queimar, né? Claro que pode não ser de primeira, mas tipo, é a mesma probabilidade da madeira comum. Ela pode ou não queimar, assim, na hora, tanto faz. Então, é uma coisa aí bem interessante também. Que tem, que mostra aí que tem as funções bem parecidas. Aqui, ó. Aqui queimou, tinha uma aqui, queimou outra aqui. Então, assim, tem de todos os materiais do jogo, de todas as pedras do jogo, né? Pedras, madeiras e tudo mais. Quartos, caso você queira estar construindo. Isso é uma ideia legal pra você estar fazendo cercas de zoológico. Eu vou pegar um aqui que tenha uma decoração mais bonita pra poder demonstrar pra vocês isso. Ó, eu meio que posso fazer aqui. Eu posso fazer assim. Aí eu pego aqui e faço assim. É claro que faria uma cerca grande, né, galera? Falando nisso, eu vou trazer uma série em breve pro canal e com certeza eu vou usar esse addon nessa série. Eu vou colocar aqui e deixem ideias, galera, de coisas que vocês querem ver nesse addon. Que eu posso estar trazendo, por exemplo, lajes verticais de concreto. De vários outros blocos que tem aí no Minecraft e que não tem, tipo, a laje comum. Eu posso trazer, tipo, de lã, né? De terracota também seria muito legal. Que são blocos aí que a galera gosta também de estar usando as decorações. Então, uma ideia é você estar fazendo isso aqui, ó. Tipo, dá pra você utilizar isso como uma cerca mesmo, ó. Você, uma parede assim na sua casa, ok? Funciona de forma bem interessante. Aí, ó. Bom, assim, por exemplo. E é claro, aí você tem que pegar uma quina aqui. Eu vou trazer uma coluna, tá? Própria pra você poder estar ligando um bloco no outro. Isso nas próximas atualizações do addon. Então, não é um addon que eu tô 100% focado em atualizar. Até porque tem muitos projetos maiores. Como, por exemplo, o Aidino, o iCreators. Então, tem muita coisa aí pra mim que tá trazendo. E que eu não vou, tipo, focar nesse addon. Mas é um trabalho aí interessante também. Pra poder estar ajudando você nas suas construções. E é claro que acaba tendo um pouco de interferência com o iCreators. Que você pode estar utilizando pra fazer os seus zoológicos, né? Com o Aidino também você tá fazendo as suas cercas de dinossauros. Essas coisas de um jeito que fique bem interessante com blocos que não tem no jogo, né? Olha que legal. Fica um relevo aqui muito bonitinho. É um bloco bem interessante mesmo pra você tá utilizando aí. Agora eu vou mostrar pra vocês que, de fato, os de pedra, eles são um pouco mais duros do que os outros. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô quebrando, por exemplo, esse aqui de pedra. Ele é... Meu Deus do céu. Eu voei longe. Meu Deus. Essas cabras são muito OP. Aqui você pode ver que as de pedra, elas são um pouco mais duras, né? E aqui tem as de madeira que são um pouco mais rápidas de quebrar. Mas, galera, vai deixando o seu like aí. Eu sei que vocês estão pedindo atualização de outros addons também. Como, por exemplo, o iFantasy, o iCreators, o iDino. Galera, é tudo no seu tempo, tá? Eu tô voltando agora com o canal. E eu entendo que vocês querem as atualizações. Mas eu vou falando sobre elas aos poucos, ok? Porque não tem como simplesmente fazer tudo de uma vez assim, não. Mas, com toda certeza, todas essas atualizações estão planejadas. E eu vou fazer elas aqui. Essas cabras tão me jogando igual bola de futebol pra todo lado. Então, com toda certeza, eu vou tá fazendo as atualizações se vocês estão querendo todas, ok? É tudo questão de tempo. Eu espero que vocês tenham paciência. E é isso. Então, se inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilhe. Bora aí chegar aos 15 mil inscritos. Não sei se já chegou, provavelmente não. Mas, bora chegar aos 15 mil inscritos aí. É isso. Falou e tchau!